Bom, então essa aula foi precedida por uma explanação bem clara da Nath, Natália Livetti, que demonstrou pra gente todos os critérios diagnósticos de uma maneira muito sucinta e o tratamento. E dentro do tratamento, a Nath deixou essa parcelinha, pra mim, da estratificação de risco, que daí então categorizaria os pacientes como de maior risco e portanto que necessitaria de um tratamento mais diferenciado. E quando a gente pensa em estratificação de risco, a gente sempre começa o raciocínio, tanto pra canalopatia quanto pra cardiopatia ritmogênica de VD, a gente começa com essa imagem de quem realmente estaria aqui no olho do furacão, né? Então, nós sabemos que esses pacientes... Ô, desculpa, você fez o share screen, eu não tô vendo nada. É, compartilha a tela. Não tem nenhuma alça, você só tá falando. O André chegou também, André Carmo chegou, hoje tá bem frequentado. Muito. Oi, André! Ei, Lu! E aí, pessoal, tudo bem? Que gostoso você aqui, obrigada. Obrigada. Só um minutinho, Alê, então. É o share screen que você tem que pôr aí. É uma honra. Honra nossa. Tá vendo? Agora sim. Eu achei que já tivesse dado o share screen. Sabe que pode compartilhar só o PowerPoint, né? Não precisa ser toda a tela também. Perfeito. Vou diminuir aqui vocês, tá? Vai ficar melhor. Bom, então eu vou ter que voltar na foto da Nath, né? Porque pulou essa parte, é importante. A Nath falou sobre os critérios de diagnósticos e tratamento. Então, dentro do tratamento, eu vou falar a respeito da estratificação de risco. Incluindo os testes genéticos. Bom, então, como eu estava dizendo, tudo começa com o raciocínio de quem tá no olho do furacão, né? Quem que seria os pacientes de maior risco, tanto pra canalopatias, quanto pra cardiopatia ritmogênica de VD. E, obviamente, a gente sabe que esses pacientes são aqueles que apresentam já com uma expressão clínica mais grave. Que são os pacientes recuperados de parada cardíaca. Aqui, a gente sempre já adianta que existem nuances de recuperados de parada cardíaca. Existem aqueles que apresentaram a parada cardíaca sem nenhum efeito secundário aberrante. E vai ter sempre aqueles que apresentaram, ou por uma intoxicação exógena, ou por uma situação muito mais corriqueira, como uma queda de potássio leve. Então, nós também podemos, dentro desse grupo de recuperados de parada cardíaca, ponderar os de maior risco, que são aqueles que apresentaram o evento espontaneamente, e ponderar aqueles que já são diferentes da média, porque parada cardíaca já é um evento grave. Entretanto, se foi numa situação aberrante, como uma intoxicação, ou se foi numa situação que pode ser corriqueira no nosso dia a dia. Então, tudo isso nós precisamos lançar mão quando estamos discutindo também o recuperado de parada cardíaca. Mas, obviamente, eles são os pacientes de maior risco. Em torno disso, existem os pacientes pré-parada cardíaca. E nesse caso, sim, a síncope, quando bem avaliada, é um sinal de alto risco. E quando nós nos dedicamos a estudar os nossos registros, isso foi uma das coisas que mais nós discutimos, eu e o doutor Darrier, durante a tese, é uma reavaliação dos pacientes com síncope. Porque é muito importante, nessa atração de pacientes, separar o joio do trigo. Quem é o paciente que tem a verdadeira síncope arritmogênica, o paciente que tem uma síncope inexplicada, nem lá nem cá, e o paciente que tem a síncope vasovagal. Nós não temos indícios de que o paciente com síncope vasovagal tenha maior risco na presença de canalopatias ou de cardiopatias arritmogênicas. Entretanto, essa síncope, de fato, precisa ser bem avaliada. E todos os critérios de avaliação de risco de uma síncope já foram bem colocados pela TAM, pela doutora Denise, nas aulas anteriores. E, quando bem diagnosticado, ela pode ser um grande fator de risco para todas essas doenças. Bom, então, dentro da nossa casuística, nós vamos ter os pacientes com parada cardíaca recuperada, síncope arritmogênica e os assintomáticos. Na verdade, esses assintomáticos, eles podem ter dor precordial, eles podem ter palpitação, mas dentro do raciocínio de risco, o que vai valer muito como risco é a parada cardíaca e as situações que antecedem uma parada cardíaca. Na nossa casuística, no INCOR, nós temos, então, 138 pacientes com síndrome de Brugada. Vejam vocês que 85% dos nossos pacientes não está nem no primeiro grupo de maior risco e nem no segundo grupo de maior risco. Então, a estratificação desses pacientes vai depender de inúmeros outros fatores. Quando nós estamos estudando síndrome do Quetelongo, isso já cai para metade, pois 20% dos pacientes se apresentaram inicialmente com uma parada cardíaca, demonstrando um perfil grave desses pacientes na nossa instituição e 30% apresentaram síncope arritmogênica. Na casuística de TVPC, o perfil é ainda mais importante, e isso está de acordo com a literatura internacional, onde 30% dos pacientes se apresentam com PCR. Apenas 35% dos pacientes são assintomáticos. Esses são, geralmente, frutos de um rastreamento familiar ou, eventualmente, na busca de sintomas mais inespecíficos, como palpitação e pré-cordialgia. Por fim, na casuística de cardiopatia arritmogênica de VD, onde está mais inserida a Natália e o doutor da RIE no comando, são 89 pacientes que estão sendo analisados e, desses, 60% são do grupo assintomático. Então, na nossa casuística, que é muito também correspondente à casuística mundial, na verdade, nós temos poucos pacientes dentro do grupo de maior risco. Nós temos alguns pacientes dentro do grupo de síncope arritmogênica e, se nós considerarmos síncope vasovagal, esse número, pelo menos, triplicaria. Então, nós precisamos usar de ferramentas para refinamento, realmente, para apurar o nosso faro para síncope vasovagal e síncope arritmogênica. Entretanto, nós temos um grande número de pacientes assintomáticos, então, quase 300 pacientes assintomáticos, e nós temos que entender muito bem o que fazer com eles e como estratificá-los da melhor maneira para poder contribuir com o melhor tratamento. Bom, mas do que depende essa estratificação? Que parada cardíaca recuperada e síncope são sinais de alto risco na estratificação, então, nós não temos dúvida, mas o resto nós dependemos, muitas vezes, de registros retrospectivos, de longa data, onde nós temos muita dificuldade de uniformizar conceitos. Então, é bem fundamental que a gente conseguisse uniformizar tais conceitos para entender que nós estamos estudando o mesmo tipo de doença, utilizar-se de dados multicêntricos, mas também fazer valer a medicina personalizada, que é o que é muito preponderante nesses pacientes com doenças raras. E aí, eu encontrei, em 2015, um editorial muito interessante, que na verdade estava falando de cardiomiopatias dilatadas, mas um editorial que fala que realmente é muito complicado, quando, nessas torturas estatísticas, a gente é colocar tanto valor ao valor de P. Então, assim, como que a gente pode basear tantas decisões importantes para o paciente só com um estudo, com estudos pequenos retrospectivos? Então, realmente, a gente tem que, cada vez mais, valorizar grandes estudos observacionais, que é o que se tem em mãos, e tentar realmente homogenizar esses nossos pacientes. Isso daí não foi só um editorial, isso daí realmente é um conselho que a gente ouve dos nossos orientadores, dos pesquisadores sêniores, e só para relaxar um pouquinho, eu achei muito engraçado e evoluído a brincadeirinha, dentro de uma brincadeirinha de charada, da minha filha de seis anos, uma pergunta. Resposta, o que é estatística? Resposta, é a arte de torturar os números até que eles confessem. É claro que eu achei um pouquinho avançado para a idade, mas hoje a gente entende bem o que essa charadinha estava querendo nos demonstrar. Então, já falando em dificuldades, talvez eu considere que a síndrome de Brugada seja o osso mais duro de roer, do ponto de vista da estratificação, e nós temos diversos estudos observacionais em diversas populações, principalmente no sudoeste asiático, onde essa doença é muito mais prevalente, nós temos estudos dos portugueses, nós temos estudos dos espanhóis, dos japoneses, e realmente nós frequentemente nos questionamos quem é o paciente que está verdadeiramente em risco. Nós temos estudos em populações idosas, estudos em crianças e adolescentes, estudos na população jovem de uma maneira geral, tudo com o intuito de refinar esse risco. Mas o que é importante, é o que dá para extrair desses pequenos estudos e que se compara, grandes estudos multinacionais, que se compara a nossa casuística do INCOR, é que, de fato, existe um ponto na síndrome de Brugada que estratifica o paciente como de menor e maior risco, que é o Brugada espontâneo. Então, desde sempre, desde a década de 90 até hoje, nos dias de hoje, o Brugada espontâneo, o paciente que apresenta alteração eletrocardiográfica demonstrada pela Natália na aula passada, com padrão espontâneo de Brugada, ele tem mais risco que o paciente com a síndrome de Brugada induzida. E também não temos dúvida que a síncope bem avaliada, com padrão de Brugada tipo 1 espontâneo, também confere maior risco. Bom, então está fácil. Meus principais estratificadores de risco são a presença ou não do padrão tipo espontâneo e a presença ou não de síncope. Só que, realmente, definir síncope pode ser um desafio e definir o tipo 1 espontâneo também pode ser um grande desafio. E por quê? Porque, na verdade, nós temos uma verdadeira odisseia na definição do Brugada tipo 1 espontâneo. Desde um supra-desnivelamento fixo na década de 90 até hoje, onde basta uma derivação com padrão espontâneo em qualquer local no segundo, terceiro ou quarto espaço intercostal para, então, definir o paciente. Então, essas pequenas variações, na verdade, foram grandes variações ao longo dos últimos 30 anos, porque os pacientes, eles podem apresentar graus diferentes de risco e isso são manobras diagnósticas que permitem que a gente diagnostique muito mais. Essa é a principal ferramenta. Então, na verdade, as derivações precordiais podem estar alocadas da maneira com que cada serviço achar adequado. Nesse elétron específico, nós colocamos V3 e V6 correspondendo a V1 e V2 no quarto espaço intercostal, ou seja, no espaço intercostal padrão. E essa é uma menina de 32 anos do nosso ambulatório e ela não demonstra de jeito nenhum um padrão de Brugada tipo 1 espontâneo se colocado o eletrodo no quarto espaço intercostal. Entretanto, no terceiro espaço intercostal e no segundo espaço intercostal podemos observar claramente, a olhos inexperientes, que seja o padrão de Brugada tipo 1 bem evidente. E já foi ventilado pela literatura, apesar de outros grupos não concordarem, que talvez o padrão tipo 1 espontâneo nas derivações superiores, aumentando a sensibilidade pode também repercutir no melhor perfil de risco para esse paciente. Outra coisa que também deixa muito desafiadora a interpretação desses grandes estudos observacionais é que os serviços têm maneiras diferentes de se diagnosticar Brugada. Então, por exemplo, nós sabemos que quem usa router de 12 derivações tem uma chance muito maior de encontrar o padrão espontâneo do Brugada do que os serviços que só usam o eletrocardiograma padrão. E sem dúvida, diagnosticando melhor o verdadeiro portador do Brugada tipo 1 espontâneo, é que aí sim nós poderíamos configurar esses pacientes num risco em verdadeiros grupos induzido e espontâneo. Isso tudo porque Brugada é uma doença extremamente dinâmica e muitas vezes apenas de fazer eletrocardiogramas, pós-refeições, em diferentes horários do dia, nós já podemos ter alteração na detecção do padrão tipo 1 de Brugada. Então, realmente, a análise retrospectiva de dados, ele ingesta a nossa capacidade de categorizar bem esses pacientes. Outras torturas de eletro são usadas para tentar entender quem são os pacientes de maior risco. Então, será que se eu tiver doença do nó sinusal, eu tenho maior risco? Talvez em mulheres. Presença da onda S em D1, presença de fragmentação do QRS, a presença de Brugada inferior, D2, D3, AVF, Tpico e Tfim, padrão de repolarização precoce associado à síndrome de Brugada, supra após esforço no teste ergométrico, a presença de fibrilação atrial, outros fatores que mostrem também associado a uma doença do sistema de condução, sinal de EVR, todos esses detalhes podem ser analisados. Entretanto, faltam dados de grandes estudos multicêntricos comprovando que esses sinais de risco são realmente sinais de risco para toda a população. Então, são todos dados muito controversos. E sem dúvida também, né, uma brincadeira aí, a gente tem, parece que tem um vai e vem do estudo eletrofisiológico, mas a minha interpretação, o que de fato a gente tem, é uma mudança no perfil, porque quanto mais a gente aprendeu a diagnosticar a Brugada, mas nós observamos que houve uma queda no risco, uma queda no risco anual desses pacientes, inclusive os nossos dados no INCOR, com um evento de menos de 0,5% na população assintomática. Então, como que podemos interpretar realmente o papel do estudo eletrofisiológico para a estratificação da síndrome de Brugada? Em primeiro lugar, esbarra numa definição robusta do padrão espontâneo, todos os serviços tentando flagrar o supraespontâneo na mesma determinação, os protocolos de simulação podendo variar, protocolos de sedação durante estudo eletrofisiológico, então, acima de tudo, uma curva de aprendizado. Também um pouco a gente aprendeu com a pula de análise, que talvez um estudo eletrofisiológico menos agressivo pode ser o melhor estratificador para a síndrome de Brugada do que um estudo eletrofisiológico com 3 extraestímulos, por exemplo. E apesar de nós termos nos animado e nos entusiasmado com o papel da ablação, de via de saída, na síndrome de Brugada, seria muito interessante também a gente entender se o mapeamento eletroanatômico poderia ter também um fator estratificador para esses pacientes. E o teste genético? Bom, o teste genético para estratificação de risco na síndrome de Brugada, ele tem um papel pouco comprovado na literatura. Então, apesar de pequenos grupos encontrarem que o teste genético, a presença de uma variante patogênica ou possivelmente patogênica que poderia contribuir para a estratificação, na verdade, o papel da estratificação do teste genético em grandes grupos, população de 200, 330, 1.300, 176, de grandes grupos, não encontra a associação de mutação no SCN5A com risco. E aí, então, eu também vou me adiantar um pouquinho para a questão dos antecedentes familiares de morte súbita. Em geral, isso influencia mais na probabilidade diagnóstica também do que no fator de risco em si. E por que, na verdade? Esses pacientes, eles apresentam uma doença que não necessariamente é igual para todos, dentro de uma mesma família, considerando uma mesma mutação. Então, muito possivelmente é por isso que o papel tanto do teste genético quanto da presença de antecedentes familiares de morte súbita pode influenciar pouco na estratificação de risco desses pacientes. Apesar de todos esses genes estarem envolvidos de uma maneira direta ou indireta na síndrome de Brugada, sem dúvida nenhuma, o SCN5A, com base em revisões mais recentes, é o único gene definitivamente relacionado com a síndrome de Brugada. Claro, existem outros genes causais, como genes relacionados ao CACN1C, entretanto, isso é muito mais raro e tem um papel muito questionável. Então, essas variantes, de significado incerto, devem ser analisadas com muita cautela, por isso é tão importante o aconselhamento genético desses pacientes e a prudência dos laboratórios, ter laboratórios de muita confiança analisando esses testes genéticos. Então, não são testes realmente sim e não, eles são testes interpretativos que podem, inclusive, ser examinador dependente e que devem também ser reavaliado conforme a nossa curva de aprendizado dentro da genética. O papel, a presença do SCN5A na população de Brugada é em torno de 15% a 30% e o SCN5A também está relacionado com outras doenças, como a meocardiopatia dilatada, síndrome do QT longo, cardiopatias arritmogênicas. Então, realmente, esse estudo precisa ser bem pormenorizado. No Incor, nós encontramos 21% dos nossos probandos como portadores de uma mutação em SCN5A patogênica ou possivelmente patogênica, estando de acordo com os dados da literatura. Bom, então por que nós não podemos tanto contar com isso em termos prognósticos? Aqui, eu vou rapidamente pincelar um conceito para quem não tem essa familiaridade do que significaria o perfil dessas doenças. As canalopatias e as cardiopatias cardíacas, ela tem no nosso jargão penetrância incompleta e expressividade variável. Se eu tenho uma penetrância de 6%, 100%, uma expressividade variável, eu posso ter o paciente grave, moderado ou leve. Se eu tenho uma penetrância incompleta e uma expressividade variável, eu tenho o paciente com fenótipo grave, com fenótipo moderado, com fenótipo leve e sem fenótipo. Esse, no nosso empréstimo do jargão inglês, é o carreador assintomático, que pode, que deve também ser diagnosticado, pois ele não só não apresenta zero risco, como ele deve ser acompanhado mais periodicamente e ele deve passar por um aconselhamento genético por conta da sua prole, que pode não ter a mesma sorte de ser apenas um carreador. Então, em suma, na estratificação da síndrome de Brugada, nós ainda só levaremos em consideração, como alto risco, mais alto risco, a parada cardíaca ou ainda síncope. Síncope mais a ritmogênica ou detectada por loop recorder, por exemplo. Nesses pacientes, a gente pode ter segurança na indicação de CDI. Entretanto, nos pacientes com Brugada espontânea, assintomático, o estudo eletrofisiológico pode entrar como uma medida de estratificação, que ainda em 2017 é 2B, e com muita cautela nós devemos olhar para o protocolo de estimulação desses pacientes. É importante dizer que, se o estudo eletrofisiológico, ele tem pouca avalia, ou ainda, não é pouca, porque a gente utiliza muito, que apesar de ser controverso, é o que a gente tem como estratificador do assintomático. Mas nós devemos tomar muito cuidado em usar tão demasiadamente no paciente com síndrome de Brugada induzido. Se o paciente com síndrome de Brugada induzido tiver PCR ou síncope, então, esse paciente, sim, talvez a gente só tenha perdido a oportunidade de demonstrar que ele é espontâneo. Porque em todas as casuísticas, inclusive na nossa, o induzido tem realmente muito baixo risco. E muitas vezes, no assintomático, seria mais adequado apenas uma orientação de estilo de vida. Entretanto, para ele virar espontâneo, muitas vezes basta a oportunidade de fazer o eletro na hora certa, e aqui eu ressaltaria até um papel tão importante do Holter de 12 derivações se fosse mais facilmente disponível. Logo, a estratificação da síndrome de Brugada é clínica. Ela realmente ainda não depende da genética. A genética é importantíssima para outro tipo de avaliação dentro da síndrome de Brugada, mas ela também tem aí um pitaco da parte invasiva, que é muito importante para a gente também. Bom, a síndrome do Quetelongo, a síndrome do Quetelongo também é uma doença complexa. Nós, geralmente, nos atemos a discorrer sobre a síndrome do Quetelongo tipo 1, ligada ao canal lento de potássio, a síndrome do Quetelongo tipo 2, ligada ao canal rápido de potássio, e a síndrome do Quetelongo tipo 3, ligada ao canal de sódio, porque elas correspondem a 80% das síndromes de Brugada. Só que o canal de sódio pode ser codificado por outros genes. E os canais de potássio, idem, e os sinalizadores intracelulares que interagem com esses canais também têm associação com outros genes. E é por isso que, hoje em dia, nós temos cerca de 17, 18 genes que podem estar envolvidos na patogênese da síndrome do Quetelongo. e, portanto, o painel indicado para esses pacientes pode ser um painel contemplando todos esses genes, já que atualmente, do ponto de vista custo-benefício, acaba fazendo pouco sentido pedir o sequenciamento clássico de só três genes e não abrir logo de uma vez para a pesquisa de todos os genes. E quanto mais a gente pesquisa, mais cuidado a gente tem que ter, realmente, na interpretação. A estratificação depende disso. Então, se nós temos um papel na síndrome de Brugada importantíssimo do ponto de vista familiar para os testes genéticos, aqui, na síndrome do Quetelongo, é fundamental o teste genético. Por quê? Quem lida com síndrome do Quetelongo sabe que teremos situações emblemáticas, onde, classicamente, o paciente é um, dois ou três, mas, em geral, para determinar a conduta e fazer um tratamento fenótipo guiado, uma estratificação fenótipo guiado, é mais adequado ter o teste genético e não pensando na natureza da mutação, se é uma mutação de alto risco, se é uma mutação de médio risco, baixo risco, mas, sim, se é, se nós realmente estamos certos na nossa interpretação do subtipo de Quetelongo, um, dois ou três. Então, vejam que a gente traz uma classificação, uma pirâmide de classificação de 2003, da Silvia Priori, e ela já colocava como os fatores principais na estratificação de risco o valor de QTC e o subtipo de QT. Felizmente, essa estratificação foi refinada e, na verdade, na pontinha da tabela da pirâmide estão os pacientes com síndrome do Quetelongo tipo 2 e 3 e grandes QTCs e, na base da tabela estão os pacientes que têm menor risco e que têm menor intervalo do QTC. E o que é interessante é o resultado dessa avaliação com base no risco em cinco anos de ter arritmias potencialmente fatais é que nós temos pacientes de mais baixo risco no QT1 quando o QTC é até, por exemplo, 530. no QT2 esse corte cai para 470 e no QT3 esse corte mal existe porque os pacientes com QT3 apesar de mais raro são pacientes de maior risco. Então, aqui não basta nossa impressão clínica que é de muita valia mas se nós tivermos o teste genético para essa classificação isso nos dá muita segurança. Tem outros pormenores aqui eu estou dando um exemplo de uma pirâmide para QT2 mas isso foi uma das coisas que eu aprendi bastante nas discussões clínicas com a Lê com o doutor Dariê um pouco de freio em tentar em não se animar tanto com a em qual local está a mutação qual a natureza nós até temos grupos que tentaram colocar a localização e a natureza da mutação detalhes maiores do teste genético numa pirâmide de classificação pois muito cuidado nós temos que ter aqui considerando essas doenças com penetrância incompleta e expressão variável elegantemente o grupo da Silvia Priori em 2018 mostrou novamente que a variação realmente de fenótipo pode ser independente do tipo de mutação em verde nós temos por exemplo um grupo de pacientes com a mesma mutação onde 90% não apresenta fenótipo 10% apresenta fenótipo aqui nós temos naturezas de mutação que na nossa interpretação seriam naturezas importantes que dariam grandes impactos na proteína mas o que a gente tem ao longo dessa tabela desse gráfico é que aqui temos pacientes com maior penetrância da doença ou seja fenótipo mais positivo e um percentual menor de carreadores então a natureza aqui da mutação não foi tão impactante quanto a localização então é na posição 250 isso determina o POR isso determina o loop mas do ponto de vista de estratificação a conclusão dessa tabela mesmo tendo em mente que nós vamos ter essa variação entre fenótipo positivo e fenótipo negativo em uma mesma família nós temos que é muito mais importante saber se os pacientes são LQT1, 1, 2 ou 3 do que saber se os pacientes têm uma natureza de mutação perigosa para isso para acalentar o coração das pessoas que trabalham um pouco com genética não que esse dado seja desprezível mas esse dado é de muito difícil interpretação já que eventualmente por exemplo nesse paciente onde nós temos 100% dos indivíduos afetados com mutação em KCNH2 em LQT2 nós podemos ter pacientes poucos pacientes aqui nessa coluna por exemplo se nós avaliarmos grandes famílias aí sim nós poderemos ter uma interpretação mais correta da penetrância e da expressividade daquela doença então essa mesma variedade entre uma mesma família ou entre uma mesma mutação acontece nos pacientes com síndrome do QT1 tipo 2 e acontece nos pacientes com síndrome do QT longo tipo 3 no INCOR nós temos um predomínio de pacientes portadores de síndrome de KCNH2 de mutações no gene KCNH2 ou seja síndrome do QT longo tipo 2 e uma das questões que a gente mais discutiu acerca disso é que talvez por ser um serviço terciário e ter muita experiência em QT induzido por droga QTC com tempestades elétricas trazidos de outros serviços por tempestade elétrica e dificuldade de manejo esse é bem a carinha dos pacientes com QT longo tipo 2 mas então em suma na estratificação da síndrome do QT longo os pacientes com parada cardíaca recuperada são sim os pacientes de maior risco e devem portanto ter indicação de CDI entretanto nós temos aqueles pacientes com QTC muito prolongado e aqui podemos usar aqueles dados que dividem QT 1, 2 e 3 mas de uma maneira geral um QTC acima de 470 ou com síncope e se isso for refratário ao uso das medicações adequadas beta-bloqueadores ou medicações específicas como mexiletina em falta aqui no nosso país e que permaneçam com síncope ou que permaneçam com QTC acima de 500 isso é uma estratificação de alto risco e que poderia levar para a indicação do CDI ou então mantendo um QTC acima de 500 poderia também como 2A levar para a indicação de CDI então por isso que aqui eu deixei a setinha em verde em amarelo ponderando o peso dessa estratificação aqui é importantíssimo também relembrar do papel então dos fármacos da terapia gene guiada para se chegar nessa estratificação de altíssimo risco a gente deveria poder utilizar mexiletina ranolazina então felizmente ranolazina entrou no país e pode ser um arsenal terapêutico e também o papel da simpatectomia para considerar que os pacientes sejam refratários ao tratamento na síndrome do QT curto fica até um pouco complicado da gente discorrer muito sobre a síndrome do QT curto porque é uma doença bem enigmática e mais difícil ainda quando se considera que há poucos registros da doença é uma doença rara rara raríssima então a gente não sabe nem qual é a real prevalência mas nessa nesse estudo de 73 pacientes do grupo da Silvia Priori eles mostraram que o QTC em verde é dos pacientes assim o QTC entre os pacientes assintomáticos em verde não tem correlação com o risco desse indivíduo apresentar um evento arrítmico mas a doença é muito fatal nem tão pouco síncope e apenas a parada cardíaca recuperada que é um estratificador e isso gera uma enorme angústia em tratar esse paciente porque a chance do paciente com QTC curto definitivo ter essa doença ter um evento arrítmico ao longo da vida é muito alta bom síncope não estratifica bem estudo eletrofisiológico não estratifica bem idade de apresentação dos sintomas não estratifica bem nem tão pouco morte súbita familiar o score de Gullob é um score que a gente usa como critério diagnóstico e nesse caso eles também tentaram avaliar se quanto a maior pontuação de Gullob isso também poderia estratificar melhor o paciente e também houve falha na estratificação os genes que podem ser pesquisados são praticamente os genes também envolvidos na síndrome do QT longo observem que 1, 2 e 3 são genes também na lista dos pacientes com síndrome do QT longo eles podem ter uma correlação com o fenótipo eletrocardiográfico desses pacientes e os QT curtos 4 e 5 tem um overlap com a síndrome de Brugada o papel do teste genético é em torno de 15 a 30% nesses pacientes não tem um bom papel estratificador mas mais uma vez como uma doença genética que precisa de acompanhamento e adequada orientação nós precisamos sim do teste genético para ter um entendimento do possível carreador assintomático e acompanhá-lo pois o fenótipo em doenças com penetrância incompleta e estricidade variável não podemos confiar simplesmente na clínica bem ataque cardia ventricular polimórfica catecolaminérgica a sua estratificação também como uma doença mais rara é também frustrante a gente até usa o teste ergométrico como controle de tratamento então isso justamente é uma doença que a gente quer limpar o teste ergométrico porque não se tem um alvo de beta-blockador não se tem um alvo de propofenona na verdade a gente deveria usar flecaimida então a gente acaba usando o teste ergométrico até parar os episódios de síncope ou até parar os episódios de arritmia ventricular ao esforço então é mais para controle de tratamento e não estratificação e de uma maneira bem simples infelizmente é o que temos nós estratificamos o paciente como de alto risco quando parada cardíaca ou síncope entretanto é mais alto risco se houver recorrência de síncope e aí sim estaria como indicação classe 1 o uso do desfibrilador existirão pacientes assintomáticos e esses pacientes deverão ser acompanhados já que o risco de ter um evento ao longo da vida não é zero logo a estratificação nesses pacientes é eminentemente clínica 50% dos pacientes tem uma base molecular conhecida o principal é a doença autossômica dominante pelo gene da rianodina e também não é qualquer variante encontrada no gene da rianodina nós temos que ter muito critério e confiança no laboratório que emite esse laudo e muitas vezes precisamos de reavaliação pois existem muitas variantes de significado incerto o gene é enorme e deve ser avaliado porque não teria problema errar na interpretação de uma variante de um portador da doença entretanto isso desencadeia uma cascata de avaliação familiar e então se dermos um teste genético positivo para um assintomático e esse teste genético não estiver bem avaliado nós estamos colocando um diagnóstico que isso sim poderia realmente conturbar a vida desses doentes na sua forma homozigota nós podemos ter alterações no gene da calzecrestrina trianodina calmodulina enfim a cardiopatia ritmogênica do VD eu também acabo precisando perder gastar um pouquinho mais de tempo como na síndrome de Brugada porque é um pouquinho também mais complexa a sua estratificação e do ponto de vista genético aqui invertendo um pouquinho a ordem começando pela genética porque vai impactar na estratificação desses pacientes 50% dos pacientes em geral apresentam variantes patogênicas ou possivelmente patogênicas na tese da FANI orientada pelo Ale ela encontrou cerca de 40 a 50% dos pacientes numa primeira avaliação e esses dados vão ser seguidos também pela Nath a partir de agora e esses pacientes realmente tiveram até o momento um perfil grave como a doença cardiopatia ritmogênica de VD nos causa tanta preocupação mas a base molecular é esse compêndio de genes desmossomais e não desmossomais e aqui também temos uma característica importante da cardiopatia ritmogênica de ventrículo direito que é o que a gente chama de penetrância idade dependente então possivelmente se eu avaliar um indivíduo entre 10 e 15 anos vai ser muito pouca pouca minha chance de encontrar um fenótipo e a chance de eu encontrar um fenótipo ou seja a penetrância da doença ela aumenta com a idade por isso teste genético aqui pra gente saber quem acompanhar dos assintomáticos é tão fundamental se eu pego um indivíduo de 15 anos sem fenótipo eu tenho a chance uma chance enorme de não encontrar o fenótipo tão cedo mas uma chance maior de encontrar ao longo da sua vida e aqui se essa família tem um teste genético definitivo clássico bem interpretado nós podemos separar quem vai acompanhar o resto da vida e quem pode ter o luxo de ter alta nesse momento e o doutor Darrier também participou pra nos honrar aí desse guideline tão importante de muitas páginas no manejo da cardiopatia ritmogênica de ventrículo direito que também nos apresenta um perfil clínico a partir da genética ou na verdade nós primeiros partimos de um bom perfil clínico pra achar até a genética pra chegar na genética mas em geral as clássicas as cardiopatias ritmogênicas de VD é quando a gente realmente encontra um predomínio das mutações e genes desmossomais placofilina placoglobina jupi desmocolina desmogleina e quando nós caminhamos pra um acalmetimento mais de ventrículo esquerdo que é muito menos raro do que a gente imaginava antigamente bem explicado isso pela Nath na aula passada nós podemos entrar nessa complexidade da cardiopatia ritmogênica por si só e não a CAVD e na verdade isso realmente o guideline é de cardiopatias ritmogênicas e a CAVD dentre elas uma cardiopatia genética que de tanta importância pra gente entre jovens quando a gente avança mais pro lado esquerdo do ventrículo nós podemos encontrar mutações que podem implicar em risco clínico aumentado sim e nós ficamos muito atenta a mutações em fosfolambam laminopatias que na verdade podem ser mais expressões de cardiopatias ritmogênicas do que do que de CAVD mesmo mas então como que nós encaramos a estratificação de risco nos pacientes com CAVD barra VE claro é de risco os pacientes com parada cardíaca recuperada mas é de risco os pacientes com TV instável mas também é de risco os pacientes com TV estável e esses pacientes tem uma indicação clássica de CDI tem um risco um pouquinho menor mas não é impossível de se ignorar o paciente com uma sincopia ritmogênica veja uma indicação aí 2A então esse paciente deve ser bem avaliado e esse paciente também pode é precisar do CDI para sua proteção adicional aqueles pacientes que caem muito fração de gestão do ventrículo esquerdo podem entrar para uma categoria de alto risco com uma indicação de CDI mais classe 1 ou de moderado risco a depender da classe funcional e aqueles pacientes com aquele com aquele perfil de cardiopatia ritmogênica de VE não precisa nem ter uma fração de gestão tão baixa mas com variantes bem classificadas ou seja a gente depende de mais dessas interpretações em fosfolamban FLNC LMNA basta uma fração de gestão discretamente aumentada para esses pacientes serem considerados de alto risco e eventualmente candidatos a CDI mas também tem os critérios clínicos critérios de arritmia nós temos os primeiros os task forces o task force para nos orientar o diagnóstico e aqui outros critérios clínicos para nos orientar eventualmente uma classe de indicação 2A ou 2B para implante de CDI nós temos então esse risco de arritmia ventriculares como os critérios maiores TVNS estudo eletrofisiológico perdão saiu IPS com indução de TV e fração de gestão menor do que 49% critérios menores ser do sexo masculino ter mais de mil extra sístoles ventriculares e atenção pois se nós temos a pontuação para TVNS nós não podemos pontuar adicionalmente para mil extra sístoles em 24 horas fração de gestão de VD menor que 30% ser probando geralmente o paciente então nessas casuísticas nesses registros como os pacientes de maior risco e entra genética ser portador de duas ou mais variantes desmossômicas o que significa isso é aquele paciente que você pediu o teste genético para complementar e o paciente acaba até apresentando duas variantes ao invés de uma só isso compõe o teste a estratificação de risco do paciente isso não determina o risco do paciente tá para considerá-los como uma indicação classe 2A teriam que ter três maiores dois maiores e dois menores ou um maior e quatro menores e eventualmente uma indicação 2B dois maiores ou um maior e dois menores ou quatro menores ou seja falar de maior ou menor aqui dentro da CAVD pode confundir um pouquinho os ouvidos para a estratificação do task force mas o task force é diagnóstico e esse é um raciocínio que é um pouco semelhante mas um pouquinho diferente do task force em si bom falamos bastante de teste genético mas complementando o que nós queremos discutir sobre teste genético esse é meu conflito de interesse é ter participado de um adorável grupo de pesquisadores com orientação da lei do doutor da Rie foi minha tese de doutorado tá sendo a tese de doutorado da Nath foi a tese de doutorado da Gabi da Fani do Theo enfim todo mundo envolvido nesse nesse mundo dos testes genéticos e realmente no dia a dia dos pacientes com canalopatias e cardiopatias nós vamos sentindo o quanto nós precisamos desses testes do ponto de vista assistencial eu falei pouco da avaliação dos familiares da cascata de realização do teste genético aqui porque na verdade meu enfoque era estratificação mas nós falamos bastante de portadores assintomáticos e por isso que o teste genético nós até adoraríamos que ele tivesse um papel maior do que 50% na CAVD 70% na síndrome do QT longo 80% no QT longo 30% no Brugada 15% queríamos que esse papel do teste genético fosse melhor e maior entretanto é o que temos mas a detecção dos familiares portadores assintomáticos é importantíssimo para o segmento clínico e para o aconselhamento genético e na síndrome do QT longo e na CAVD acho que ficou bem claro o papel da estratificação desses pacientes como nós fazemos ou melhor como o mundo faz tudo parte do paciente mais afetado o paciente mais doente precisa ser avaliado então às vezes a gente pega em consultório o paciente que quer saber se tem risco como o paciente testado não é esse paciente que tem que ser testado é o familiar que deu origem a tudo o familiar que tem doença perdão e aí sim nós temos essa classificação na nossa linguagem de estudos em genética entre patogênica e possivelmente patogênica e nisso a gente pode montar uma cascata de pesquisa familiar e uma cascata que vai envolver muitas vezes quem vai seguir para o resto da vida e quem tem um certo grau de liberdade de poder não ser carreador daquela mutação familiar quanto mais familiares nós avaliamos porque ainda nós temos daqui para cá a janela dos negativos a gente não gosta de usar esse termo em genética mas a gente tem a janela dos negativos e como utilizar esses dados a gente tem que ter muito cuidado em como aconselhar essa família porque na verdade do ponto de vista de científico e de pesquisa nós até podemos avaliar familiares com variantes incertas entretanto isso tem que estar muito bem explicado e tem que estar corroborado com avaliação clínica para aí sim a avaliação familiar poder contribuir para descrição genética ou seja a classificação que a gente vê num laudo tem tudo a ver com a classificação clínica e familiar nesses pacientes nós não avaliamos só o que chega no nosso consultório são avaliações definitivamente familiares bom minhas mensagens os finais então terminando em ponto felizmente é que a estratificação de risco é complexa nós temos os fatores de risco clássicos e mais palpáveis porém temos fatores de risco controversos que devem ser tomados devem ser olhados com muita cautela nós realmente precisamos nos atentar para essa medicina personalizada usar e abusar das decisões compartilhadas porque já é uma era que definitivamente o paciente pode entender é o risco dele de A, B ou C e o teste genético mostra-se então um arsenal diagnóstico e terapêutico sim porque ele pode contribuir para a estratificação de risco eu gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que no dia 29 de abril na quarta-feira às 13 horas vai ter uma palestra online vai ter uma discussão online do manejo dos pacientes portadores de arritmia no contexto do COVID obrigada pela atenção de todas meus hosts excelente Luciana parabéns a aula brilhante e dando continuidade a aula da Natália para quem assistiu nós já estamos entrando hoje praticamente na aula número 9 do curso de extensão universitária em arritmologia clínica com convidados abertos para todos estou vendo o doutor Sobral aí figura carimbada também lá de cima muito bem-vindo e eu quero assim deixar claro que ainda temos muitos desafios né Luciana com certeza eu queria deixar perguntas para a plateia ou para quem estiver aí é uma plateia virtual mas estão todos aí quem tiver mais inibido pode mandar pelo chat pelo chat você pode aí você pode responder também mas uma coisa que ficou bem claro para mim e para quando a gente estava fazendo a tese né Luciana a questão da síncope né você vai evoluindo na estratificação de risco e começa a pegar os trabalhos iniciais e falar vamos pegar a definição de síncope que eles usaram para poder definir como estratificador de risco aí me chamou atenção porque o trabalho do QT longo por exemplo da sívia prior aquela pirâmide tradicional primeira dela ela inclui a síncope né ela coloca síncope QT maior que 500 isso é fator de risco aí de repente aparece uma outra pirâmide que você fez parte tá lá bonitinha coloca um monte de detalhes de eletro de genética mas não aparece o sintoma você consegue explicar isso talvez por causa dessa questão é então é pior que assim aqueles pacientes 30% são sintomáticos sim é naquela pirâmide inicialmente realmente a gente achava que iam ser avaliados só os assintomáticos então o que eles quiseram fazer com a tabela é realmente uma proposição de só avaliar o fator de risco pela genética e pelo valor de QTC e aí é uma análise estatística super complexa assim sabe pra poder separar esse é até difícil um pouquinho honestamente de entender a metodologia eu e a Nath que está prolongado você acha que ele tem baixo risco alto risco daquele que não desmaia que está sincopando desculpa repete o começo a palavra da pergunta que corrompou o indivíduo está com síncope QT é longo acima de 500 beta bloqueado e o mesmo paciente com beta bloqueador também com prolongado que é T muito prolongado com a mutação não desmaiando será que eles são diferentes? Ah, eu sempre considero o síncope mais grave com certeza até porque o QT é modulável né? Eu acho que o conceito de síncope de novo quem é essa síncope? o que é essa síncope? É que é duro é igual o Wolf para o que são você chega pra um paciente com o Wolf olha, tenho certeza que sua síncope é base vagal ah, mas o Wolf está lá entrega pro doutor Cristiano pra fazer a ablação lateral esquerda ele vai dizer olha, queima via acessória se você continuar desmaiando eu já sei que não é pelo Wolf não é isso Cristiano? Eu acho que é mais ou menos essa história então já levantou a mãozinha posso perguntar? Claro que vai lá é que assim a estatificação se colocou no QT longo então foi colocado como medidas né? e tipo tudo bem a síncope eu acho que a síncope se é rítmica é tipo parada já entra então acho que o Zé se colocou os dois são assim sem síncope mas que é acima de 500 520 sei lá o que pra mim do jeito que você colocou a aula é a mesma coisa então assim eu tenho que ter o mesmo cuidado talvez tem que ter indicação CDI nos dois então não pela pela classificação pirâmide a gente tira o sintoma você sabe você sabe que eu quis ter o cuidado e acabei não é que você tira é que assim qual é a pirâmide do paciente de maior risco médio ou baixo incluindo síncope como um evento entendeu? então assim a síncope a rítmica ou considerada ou documentada a rítmica na verdade ela já é um evento já entrou é já entrou então assim na análise inicial baseada no subtipo de QT e no valor do QTC o risco de evento em 5 anos é menor que 3 é entre 3 e 6 ou é maior que 6 é baixo é moderado é grave entendeu? só que na tabela de conduta a síncope é que vai reger a indicação do maior risco e a indicação de CDI então eu vou utilizar eu vou pormenorizar aquele valor de QTC com base no subtipo de QT utilizando sendo mais leniente com QT1 e mais estrito com QT3 pra fazer as indicações secundárias de CDI entendeu? ah então é secundária ali na primária eu vou pormenorizar a situação de risco então assim não ficou claro que é uma coisa secundária secundária quando eu tenho TCR e 5 recuperado se eu tiver paciência como o que tu falou assim um de 520 vai que seja um QT2 tá? aí a gente não é QT1 QT2 ou sem 5 quando ele colocou se fosse um QT2 pra mim não ia ter diferença se a gente for por pirâmide mas se você tá falando que pirâmide é secundária é secundária então não é primária não, eu não quis dizer prevenção primária ou secundária eu quis dizer assim avaliação avaliação em segundo plano entendeu? o teu plano inicial é síncope e PCR em segundo plano refinando essa avaliação não não sintomático assintomático tô perguntando assintomático o seu pé é o assintomático assintomático perfeito você vai fazer então você usa pirâmide pra só pra não pirâmide é indicativo ou não é indicativo porque fica muito porque fica muito confuso se você pegar as pessoas estão começando vai ser o que que eu uso então assintomático nem todo mundo que a gente achar que ia ter longo né assim a minha sugestão como eu encaro eu uso a pirâmide pra entender o risco do meu paciente quando ele é assintomático porque na verdade pra que você usa uma estratificação de risco? pra indicar CDI não é? então assim o resto dos pacientes você vai dar beta block você vai ter uma regularidade em consulta é um paciente que vem de 3 em 3 meses é um paciente que faz potássio duas vezes por semana então também a frequência que você vê aquele paciente pra isso que serve uma estratificação é a frequência em que você reafirma não usa medicação não faz isso não faz aquilo não faz aquilo então isso tudo entra em você entender naquela pirâmide onde tá seu paciente então assim aquele não, meu paciente tá no topo não, paciente que tava no topo você quer colocar um CDI porque você não conseguiu tirar ele do topo então o que você colocou 500 e pouco isso você tá no topo você não conseguiu tirar ele com a tua terapia do topo isso ele continua no topo é possível indicar CDI é o topo mesmo assintomático então esse pirâmide não é só secundário é primário também então na verdade se eu tiver 500 com ou sem síncope depende do tipo se eu tiver no topo então a síncope não entra não entraria como por exemplo o único fator indicativo como a gente o exemplo que o Chico deu porque aí ficou um pouco de dúvida ah não 5 é pior não mas se eu tiver no topo sem síncope eu não consigo tirar no topo ele continua ruim então não é que tá melhor tudo bem um é fato e o outro pode ocorrer ainda não é? então pra mim um é fato já teve evento o outro a gente daqui a 5 anos pode ter o evento também então na realidade quando vai acontecer isso a probabilidade é muito grande é só pra gente pegar isso e cobrir assim síncope como fator divisor eu acho que não é então o pirâmide então realmente o pirâmide te indica fazer alguma coisa a mais só pra lembrar que historicamente ela foi usada e depois não usada mas que isso tá sujeito sempre a mudança graças a Deus a medicina ela é feita de evolução e ela é feita de mudanças a gente não consegue ter um raciocínio fixo a gente sempre vai ter que evoluir vai ter que ter mais casuística pra gerar vou aproveitar e já passar a palavra pro Cristiano que tem uma pergunta que eu acho que é do Rodrigo e se no serviço privado os planos de saúde de cobre eu tinha uma dúvida eu me lembro que acho que foi em 2015 2016 eu fui no American Heart eu vi uma aula que eu acho que era do Ackman falando das autópsias genéticas que ele ele foi bem restritivo ele falou que encontra as mutações ele não sabe o que fazer como aconselhar o familiar eu vi que ano passado até a australiana de hoje em inglês publicou no New England sobre a autópsia genética como tendo um papel qual a impressão de vocês não sei se o Alê quer comentar também então essa questão prática do Rodrigo de como colher a genética e essa questão da autópsia genética faz, não faz qual a impressão de vocês responde a do Rodrigo primeiro como é que faz pra conseguir pelos seus aí bom, nós temos protocolos de pesquisa óbvio, eu não trabalho com isso mas é uma coisa que Cris, perdão sumiu sua voz é que tá ruim a internet eu me coloquei no mudo mas tá ruim a internet pode responder não, é assim então, bom o fluxo assim, ter um fluxo ainda no SUS a gente ainda não conseguiu né, então a gente na base dos esforços dos biólogos e de todo mundo a gente tenta acumular esses pacientes pra colocar numa corrida e aí então depois que sai uma corrida a gente demora um tempo enorme pra conseguir avaliar porque se a gente faz de em 30 em 30 20 em 20 a hora que sai uma corrida que sai a análise genética desse paciente vai e vem a interpretação e aí é isso quem interpreta hoje em dia sou eu a Nath e a Gabi e nós não temos braço pra interpretar todos esses pacientes entendeu então cada interpretação cuidadosa e depois a gente ainda faz uma reunião multidisciplinar o Alê e o doutor da Rie participaram de todas as nossas decisões do teste genético então todo mundo concorda em classificar isso daqui como patogênico como possivelmente patogênico a gente não tomou nenhuma decisão sozinha então realmente é uma análise que requer muito cuidado que requer muito estudo com pouca gente fazendo então dizer pra vocês que a gente tem um fluxo a gente não tem mas a gente continua oferecendo enquanto houver testes genéticos pelo SUS que tragam esse DNA porque o DNA fica guardado e mesmo que demore que eu não possa dar prazo mas isso é muito difícil segurar a ansiedade das famílias uma hora eu passo o resultado entendeu nós passamos lembrar que tem a ver com protocolo de pesquisa e com fundos que são FAPESP CNPQ por exemplo a Natália que está aí ela está mexendo agora com displasia então naturalmente se alguém tem displasia e quer enviar a gente tem a verba pra ela poder fazer porque ela está já no protocolo dela então entra um paciente matriculado via SUS como você Luciana no período da tese conseguiu ter um fluxo maior e tem a contribuição de várias pessoas que estão aqui nesse canal hoje aí que enviaram muitos materiais e que contribuíram bastante que a gente pretende aumentar lembrar que tem lembrar né o Rodrigo perguntou do privado também e se os convênios cobrem os convênios não cobrem os convênios não cobrem não sei se o Erson Val está aqui mas ele está lá na Health in Code em Coruinha e o ano passado ele teve essa iniciativa de fazer rápido um documento para colocar isso no hall da ANS mas daí a gente acabou por questões de prazo não conseguindo enviar mas eu acho que é a nossa próxima luta sim tentar incluir no hall mas não está no hall da ANS não e por fim autópsia não e onde que colhe e onde que colhe como pede pede teste para QT teste para brugada perfeito ideal é você caracterizar bem o fenótipo então assim um teste genético bem interpretado vai vai ser também vai depender também como faz o pedido o pedido é painel genético para painel genético para ABC o que eu sugiro você vai pedir num laboratório X entra no site daquele laboratório faz um levantamento painel do QT longo tem tudo o que eu quero o painel do QT curto tem tudo o que eu quero então tem que ter uma um raciocínio em cima disso tem que entrar no laboratório que você está pedindo claro que a maioria deles vão ter os genes clássicos mas ninguém está lendo sua cabeça e sabendo qual é o que você quer desvendar entendeu então realmente o melhor teste genético é aquele que parte da melhor clínica quando isso né o Alê também pegava muito no nosso pé com isso quanto melhor a caracterização clínica melhora o aproveitamento do seu teste genético sim fenótipo não só para só para dar um testemunho olha eu já pedi duas vezes no sírio o primeiro que está fazendo cardimiopatia QT longo então a gente com o seu diagnóstico o Menderes pediu outro paciente que suspeita de uma cardimiopatia na realidade parece ser miocardite e veio com uma descoasia então é só fazer pedidos geralmente já não está colocado como cardimiopatia ou arritmias cardíacas que a gente mais pede para na nossa área então está fazendo eu acho que o preço deve estar uns 4 mil eu acho 4, 5 mil mas por exemplo cardimiopatia dilatada ah, eu vou pedir para cardimiopatia não tem tudo de C.A.V.D. ah, não não, depende aqui tem uns com 87 tem que tomar cuidado 87 genes então é isso que é uma coisa que eu acho que só que é meio complicado a gente saber qual é a gênica porque a gente não estuda isso todos eles mas de uma forma geral para a gente que está no dia a dia então assim existe uma denominação meio comum cardimiopatias e arritmias cardíacas que inclui também QT longo tem um QT longo também então só para o resto do pessoal porque eu tive dúvida da mesma forma o que eu vou pedir aí eu entrei eu olhei pelo menos assim, a cardimiopatia que tinha no site entrei, olhei cardimiopatia e arritmias na verdade não tem nem pedido os dois existe overlap poderia ter pedido um que inclui o outro mas no fim acabou fazendo e agora a segunda vez a gente pede para segregar quando a família eu ia pedir especificamente para aquela aquele gene que aí para o resto da família fazer então só uma fala prática que eu realmente tive dúvida na hora de fazer isso quando a primeira vez tive pedido e quando nós tivemos a reunião com a Vanderbilt né Cristiano nós perguntamos isso para eles lá e a maioria era por seguro de saúde quer dizer eles têm o seguro de saúde a maioria dos exames eles conseguiram vir a seguro de saúde acho que vai ser uma tendência daqui para frente acho que deve ter representantes aí de empresas também acho que é importante cada vez mais ter essa negociação para que a gente possa ter acesso pelo menos para uma parte da população e autópsia molecular né Cris eu achei que a outra resposta ia ser rápida por isso eu emendei duas mas agora não esqueci não porque eu adoro autópsia molecular é o seguinte eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade entendeu então é muito aflitivo você ter um familiar que no teu consultório é com a angústia de ter perdido alguém então eu acho que não pode tem que tomar muito cuidado para a gente não minimizar os esforços quando a gente tem uma família sofrendo entendeu porque na verdade no processo de morte que é sempre muito dramático às vezes a gente quer agilizar uma autópsia às vezes a gente quer liberação de laudo então assim esses pacientes não podem sair sem autópsia esses pacientes tem que ter sangue coletado porque não tem melhor maneira da gente extrair DNA de um sangue coletado puxa sangue na hora da autópsia entendeu porque se a autópsia for inconclusiva isso vai sair depois de semanas a gente perdeu a chance de ter o DNA e eventualmente esse paciente tinha uma TVPC causa número 1 em autópsia molecular de jovem TVPC é a mais rara clinicamente mas é a mais a que mais mata claro que vai depender de uma avaliação rigorosa desse resultado pra não gerar um efeito dominó avassalador do emocional das pessoas mas tem sim que utilizar tem alguma mutação que não sabe o real valor aí gera exatamente isso essa cascata eu acho assim Cris ou você tem um serviço que tem cardiogenética ou você tem que utilizar o geneticista entendeu até a gente gosta de utilizar o geneticista mesmo já fazendo isso já há uma proporção de ano discutindo 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 a gente quer o geneticista de vez em quando entendeu ou se a gente tivesse o geneticista ele ia ser muito bem-vindo entendeu então o que eu falo assim pra quem às vezes discute comigo por whatsapp é não é a praia do arritmologista peça o geneticista entendeu não tem não pede essa chance de colocar o geneticista na jogada né doutor só pra dar um testemunho porque eu participei daquela diretriz de cardiopatia ritmogênica a Jot Ingalls é fantástica lá da Austrália e tem o grupo da Cynthia James o pessoal do John Hopkins também junto com o Hugh Calkins vocês conhecem bastante e uma das partes que está bem clara foi a parte de teste genético e a parte de como interpretar o teste genético e aí a conclusão é que não poderia ser uma coisa fria jamais quer dizer está aqui né Luciano a gente sempre fala está aqui o resultado está dizendo assim é uma variante assim assim assado um vus uma variante significado incerto e para por ali é extremamente frio esse tipo de resultado isso aí foi o mais discutido e o que a gente coloca é que tem que ter um team um team igual você tem um hard team você tem um grupo dedicado que saiba muito fenótipo de arritmia como grupo de arritmia todos vocês sabem fenótipo de arritmia isso aqui é um quetelongo isso aqui é brugada isso é um perfil de morte súbita esclarecer uma recuperada de família eu estou rastreando então você joga tudo isso monta seu racional e aí a partir disso vai tentar ver se aquela variante genética realmente tem realmente se ela tem nexo com o que você está falando e se não tiver tentar procurar novas oportunidades para votações de novo ou outras detalhes então eles falam o resultado final é feito por um time não adianta só jogar puramente por uma plataforma ou puramente por uma coisa ela é parte do time mas ela não é o único time ela tem que ter um consultor arritmológico ou cardiológico que ficou pelo menos para a cardiopatia arritmogênica eu achei isso bem interessante porque tinha pessoal de biologia molecular tinha pessoal de cardiologia pessoal de arritmia porque a gente por mais que tenha estação inteligente vai ter viés então a gente tem que saber que vai ter coisa que vai ser muito fácil tá aqui TVPC ver reanodina tá fácil então aí a estação inteligente acerta mas tem situações né Luciano que não adianta a gente vai chegar o desconfiômetro vai vir é o que a gente fala isso aqui não tá bom e aí dependendo da plataforma que tá lá ele tem que saber dar esse retorno esse feedback esse feedback é fundamental porque sem ele a gente vai ter uma coisa muito fria também então a gente tem que evitar o extremo de só confiar no teste genético também o outro extremo de achar que o cara é o bonzão que tem que ser daquele jeito que ele quer então esse tipo de situação nós estamos nos adequando ainda eu entendo que ainda é uma evolução e acho que vai melhorar cada vez mais não sei se vocês têm outra opinião a Pathy falou aqui no chat ela podia falar né abrir o microfone e falar também mas ela falou da muita diferença da interpretação entre os laboratórios para o mesmo resultado tem que ter mesmo gente que entende de cara de genética mesmo e a Pathy e a Nath concordou mas eu acho que sim eu acho que é melhor ter a informação e e e aí pesar o que que eu vou fazer com essa informação do que simplesmente ah que os olhos não veem o coração não sente eu não vou criar mais problema para mim com isso então eu acho que sim vendo de uma maneira leiga faz todo sentido tem uma variante de significado incerto para o paciente assim ó variante de significado o que que é isso para mim incerto o que que eu tenho uma coisa incerta aí passa dois anos ele faz o mesmo teste genético em alguém e coloca assim possivelmente patogênio falou doutor isso não tinha nada e agora virou possivelmente patogênio quer dizer então eu acho que tem que ter muito cuidado na interpretação no que você está procurando para não gerar tanto que né Luciana uma das questões que a gente põe o teste já não põe era o embate que a gente tinha assim coloca o resultado tem que ter muito cuidado tem que ter muito cuidado a gente ainda não está com essa bola toda eu só queria fazer um comentário com relação ao estudo eletrofisiológico no Burgada defendendo o papel do eletrofisiologista na verdade a Lu falou que tem hora que vale mais tem hora que vale menos na verdade e depois do prelude do finger não o prelude mesmo né o estudo eletrofisiológico como é a estimulação a indutibilidade mas o estudo não perdeu o papel porque deixou a estimulação mas passou a ser o período refratário e a única maneira de medir o período refratário é com o estudo eletrofisiológico então ainda tem algum papel realmente eu acho que também tem que ter uma resposta eu tenho que ter uma pergunta eu vou ter uma resposta e eu vou ter que saber interpretar aquela resposta mas eu acho que acaba ajudando não, tá perfeito Cris e tem casos eu me lembro de um caso muito marcante que foi um paciente que quando a gente foi um estudo eletrofisiológico a estimulação a gente faz primeiro o limiar porque a estimulação tem que ser duas vezes o limiar e esse paciente com uma estimulação contínua de 600 induziu FV foi super estranho porque é uma coisa incomum que a gente vê e tem quantidade de pacientes com uma capaça então com a estimulação contínua quando eu estava fazendo o limiar induziu FV e aí depois quando a gente foi fazer a estimulação não induziu então pra ver essa é uma limitação a resposta é muito não é só estimulação como uma TV cicatricial existe um componente dinâmico modulador e por exemplo eu nunca vi o doutor Maurício aqui do lado também com uma estimulação contínua induzir FV e foi o que aconteceu não foi uma estimulação contínua lenta isso é uma energia muito alta então tem alguns pacientes que tem alguma coisa elétrica mesmo que é diferente mas pra mim eu ainda não entendo o brugada por completo com certeza é o que eu assim realmente o que os residentes mais nos perguntam no dia a dia é sendo como assim uma hora pode uma hora não pode e se faz muito jogo com essa questão dos europeus mas na verdade eu não acho que seja exatamente isso é justamente foi se refinando e buscando outras maneiras só dando uma reforçando o que você disse não é não valer de jeito nenhum a gente vai usar isso como manobra de estratificação mas é pensando em outros parâmetros juntos tá perfeito e eu peguei uma resposta uma pergunta muito interessante aqui do Felipe se existe algum modelo para avaliar o papel acho que ele quis dizer alguma interpretação dos genes uma interpretação do teste genético por inteligência artificial no começo da reunião a equipe do Vire Station se apresentou e eles queriam eu convidei eles porque eles queriam numa outra reunião eles comentaram de querer entender como a gente faz no corte tal tal e na verdade o Vire Station eles criaram sim uma plataforma de inteligência emocional de inteligência artificial inteligência artificial estou bem estou bem estou bem estou bem em causa do Covid o Covid é encefalite inteligência artificial para justamente interpretar e assim eu fiquei super encantada com a com a com a ferramenta mas ela te facilita a vida então por exemplo quando eu comecei a interpretar o teste genético a Nath lembra muito bem da gente quebrando a cabeça com tabela com tabela de Excel extremamente confusa e com medo de selecionar coisa errada por exemplo essa essa plataforma que eles que eles bolaram faz uma série de puxa uma série de dados por inteligência artificial que são altamente confiáveis porém não dispensa interpretação então por exemplo se eu vou lá e coloco no PubMed um trabalho mostrando que aquela mutação tem um efeito patogênico e a hora que eu vou ler o artigo eu falo que artigo porcaria não dá pra considerar esse estudo funcional positivo eu vou ter uma a inteligência artificial puxando aquele artigo como um artigo que pesa pra patogenicidade da doença porém a inteligência artificial não consegue entrar na interpretação do artigo então vai precisar ainda da pecinha humana felizmente pra refinar aquilo que a inteligência artificial nos traz mas é fantástico é genial é nacional né isso é uma das coisas que a gente fica muito feliz né Chirlene nacional sim você falou certinho é exatamente isso o Vair Station ele veio justamente pra fazer essa busca aí pros profissionais que analisam faz os exames genéticos exatamente o que você falou olá pessoal eu sou a Chirlene que eu represento o Vair Station tá mas é exatamente isso e com orgulho uma coisa nacional acho que legal isso isso é uma ferramenta que foi elaborada com pelo hospital Albert Einstein e o setor de inovação então foi a partir de uma necessidade do laboratório então o laboratório de genética observou que com aumento da demanda de exames não seria viável fazer esse tipo de análise por planilhas de Excel e aí houve uma parceria com o laboratório de inovação a gente fez a ferramenta deu super certo a ferramenta e a gente lançou o ano passado a gente lançou a ferramenta no mercado e a gente vem fazendo um trabalho de divulgação e de parceria né doutora Luciana perfeito e agora a gente a Mara Palvo é super entusiasta do trabalho na tese da Luciana ela fez esse comentário que a gente poderia encurtar tempo a gente encurta muito tempo com isso a gente gostaria sim de ter esse tipo de retorno de preferência de graça no SUS pra gente como protocolo de pesquisa a gente pode conversar assim sobre uma parceria porque aí você vai dizer eu vou me comprometer vamos ter 50 exames a gente não gosta de testar não sabe disso mas nós eu e a Tati já recebemos um monte de propósito a gente fala assim vamos testar primeiro 50 primeiros pacientes se der certo e eu coloco o cego 50 desafios aí eu quero ver exatamente se está funcionando vai dar certo a gente já tem parceria com o pessoal do Incor o pessoal do Incor já usa a nossa ferramenta né a gente quer sentir a gente já tem o nosso login não vai saber de nada e eu quero saber onde é que vai sair isso daí se vai ser boa a nossa informação ah sim com certeza ou com certeza consignação faz uma consignação e a gente testa ótimo ótimo eles já foram muito gentis com a gente já estamos todas com login utilizando a ferramenta sim está tudo ótimo uma excelente parceria isso obrigada Chilene obrigada a você doutora então é isso né será que tem mais espaço para mais perguntas já é uma e trinta né fiquem à vontade Oi Luciana só quero aproveitar aqui é a Carla só quero aproveitar para te convidar para participar de um dos nossos webinars para falar sobre esse assunto que é tão interessante a gente tem feito todas as semanas um webinar que é aberto para toda a comunidade científica é claro que no momento a gente está trazendo muitos assuntos sobre Sars Covid né que é a coisa do momento mas eu queria te convidar e aí eu vou mandar um e-mail para você explicando como e para a gente marcar uma data claro para a comunidade geral foi muito bacana eu gostei bastante eu sou leiga em cardio né não é de expertise mas eu achei bem interessante obrigada Carla obrigada pode contar comigo tá ótimo obrigada a você um abraço um abraço muito bom então acho que alguém mais o Alê está aí ainda o Alê saiu o Alê está aí não estou 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 aqui estou Alê você é a cereja do bolo Alê eu estava aqui aprendendo não estava aqui aprendendo foi muito boa aula e vou te ensinar aqui não 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 tenho nada nada acrescentar a aula foi excelente parabéns eu estou obrigada Alê estou aprendendo aqui também com vocês eu acho que o ponto para mim fundamental eu acho que foi o que vocês colocaram que tem a ver na verdade a gente fala em genética dá essa impressão de que ah não vai estar tudo meio resolvido ou que como é um dado objetivo vai ser uma resposta objetiva e não é na verdade é a mesma coisa que 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 né com cardiologia você tem casos que são difíceis e que você precisa de um grande número de pessoas com uma experiência clínica uma experiência na área grande para conseguir dar a resposta né então não é muito diferente do que acontece é com as dificuldades de interpretação que o Cristiano colocou no sucesso fisiológico né só que é num outro cenário né então a gente está aprendendo juntos também e 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 que 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 a gente é muito importante você ter um grupo que trabalha com aquilo né às vezes a gente fala assim ah não é importante trazer o geneticista sim mas não esquece que o geneticista a maioria dos geneticistas não tem experiência com 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 cardiomiopatia ou com com a ritmologia então muitas vezes o geneticista pode te ajudar em algumas coisas bem específicas mas é o cardiologista que tem é um insight muito grande é muito importante ter um cardiologista um ritmologista junto pra 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 participar disso e e na verdade quando você tem um grupo que tá fazendo isso há algum tempo daí então é sinérgico isso porque daí você começa a aprender e você tem a experiência dos casos passados que não é que não é que não é desprezível né que é o que acontece com com a gente em medicina né então com o tempo se você já fez esse exercício em 100 casos de QT longo você 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 adquire um senso da doença e do que tá acontecendo que é muito grande e afora o fato que você gera conhecimento né quando você vai atrás dessas alterações das famílias você acaba descobrindo então uma coisa que a gente percebe no grupo é que com o tempo a gente vai entendendo muito mais e a gente já passou por aquilo então tem variantes que a gente vê variantes genéticas que a gente vê que se você olha no primeiro momento você acha assim ah não isso aqui é patogênico então isso aqui não é patogênico mas como você já viu aquilo outras vezes você já investigou aquilo em outras famílias você sabe muitas vezes você que tá acrescentando aquela informação na literatura então o que acontece é que com o tempo você acaba criando uma experiência que 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 não é desprezível e muito pelo contrário é muito importante na interpretação desses testes mas é o que o Chico o Chico e a Lu falaram então acho que é bem por aí mesmo e obrigado pelo convite obrigada quero participar quero participar das outras também me manda o link aí Cris vamos dar uma aula pra ele Luciana vamos dar uma aula pra ele ah sim já tá enviado perfeito gente agradeço a participação